Está começando a Partes Por Favor, podcast com Vladimir Barros. Você quer informação sobre política local, regional e nacional, cultura, literatura e até futebol? Este podcast feito pra você, com Vladimir Barros. Está começando a Partes Por Favor. Podcast com Vladimir Barros. Você quer informação sobre política local, regional e nacional, cultura, literatura e até futebol? Este podcast feito pra você, com Vladimir Barros. Amanhã é o grande dia da cidadania. Do exercício da democracia, em que o eleitor se depara com a urna eletrônica, e ali, sem pressão ou coação de ninguém, ele pode escolher livremente a candidatura que melhor lhe aparenta. Em frações de segundos, o cidadão escolhe seu futuro por quatro anos. Mas antes de chegar até a urna, o eleitor avaliou as propostas dos candidatos e candidatas. Refletiu sobre o que cada um fez, refletiu sobre o que cada um fez e o que deixou de fazer, e constatou sobre aqueles que mentiram ou falaram a verdade. Em tempos de pandemia e eleição, onde o futuro é incerto, constatarmos que um político fala a verdade é a certeza de que pudemos ter esperança. Aos mentirosos de plantão, o que pudemos atestar, é que para estes não há nem presente. Numa campanha atípica, onde o mundo virtual e das redes sociais predominaram, e com isso a desinformação e as chamadas fake news tomaram conta até de pesquisas eleitorais, Escolher um bom nome para nos representar, tanto na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura, é salutar, pois evitamos os chamados picaretas que fazem da nobre atividade política uma espécie de ato circense. Você, eleitor, é responsável. Só você pode mudar o quadro político de insatisfação social que se encontra à sua volta. Amanhã, perante as urnas, o favor médico, o dinheiro do cadastro, o contrato de prestação de serviço em troca de votos, o emprego sem garantia e com humilhação, não poderá nunca se sobrepor à sua consciência. É só você e a urna para escolher o bem, para escolher aquela pessoa que deseja combater a corrupção, para escolher aquela pessoa que deseja cuidar de você. Seja você do campo, do subúrbio, da periferia, da vila. Seja você que enfrenta a fila do auxílio emergencial para garantir o pão de cada dia. Seja você que teve de fechar as portas de seu estabelecimento comercial e que teve que se virar para manter a família. Seja você de onde for, sua cidade merece maior dimensão e atenção. Por isso, suplico que marchemos amanhã para a luta, de caneta na mão, máscara no rosto, cantando o amor pela liberdade e esperança. Todos são bem-vindos. Mas lembre-se, você também é responsável. Que façamos a escolha e a mudança que precisamos. A gente chegou ao fim de mais um A Partes Por Favor. Podcast com Vladimir Barros. A gente chegou ao fim de mais um A Partes Por Favor. Podcast com Vladimir Barros. A gente chegou ao fim de mais um A Partes Por Favor.